11 horas e 19 minutos, hoje a gente tem o retorno de Jedi, hoje nós temos o segredo do cofre, vale compras no valor de 500 reais da loja variedade Salmo 91, segredo, segredo, segredo do cofre tem um número que não se repete, presta atenção, daqui a pouco o diretor vai me dar as coordenadas direitinho aqui que eu tentei conseguir a senha para ajudar vocês, mas não consegui. Enquanto isso, a gente vai trazer aqui a nossa ronda policial do programa da comunidade, dois homens foram presos depois de tomar de assalto o carro de um casal no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital, viu? As vítimas tiveram o veículo recuperado meia hora depois do crime, já no Novo Israel, quem conta os detalhes dessa história pra gente? Valdir Adriano, na tela, Valdir. Em parça, dois homens foram presos suspeitos de tomar de assalto o carro de um casal lá no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. No momento em que o veículo passava pela área da 18ª CICOM, os policiais militares daqui da área conseguiram recuperar esse veículo. Como é que foi essa ação? Então, nós recebemos uma denúncia, via uma assulinha indireta, que um Voyage, cor branca, havia tomado de assalto um par de Laranjeiras e teria tomado rumo ao bairro Parque das Nações. Já deslocamos as viaturas pra tentar interceptar. E, graças a Deus, tudo ocorreu da melhor forma possível. Conseguimos interceptá-los aqui na Avenida Cristã, no bairro de Novo Israel, dois indivíduos. Um estava portando um revólver calibre .32 com cinco minuções intactas. Posteriormente, encaminhamos os mesmos pro 12º DIP, onde foram feitos os procedimentos cabíveis. No caso, foi o flagrante. Os dois corresponderam pelo roubo majorado e também pelo porte legal de arma de fogo, né? Positivo. Pelo roubo majorado e pelo porte legal de arma de fogo. Toda essa ação durou menos de uma hora. Eles roubaram por volta ali das 22 horas e cerca de uma hora depois vocês conseguiram recuperar. Na verdade, bem antes. Acho que durou, no máximo, aí 30 minutos. E aí, como é que foi a reação desse casal ao saber que o pertence foi devolvido? É uma satisfação, um agradecimento à Polícia Militar pelo trabalho. E isso nos deixa muito satisfeitos pelo nosso trabalho desempenhado. Missão cumprida. Missão cumprida. Pois é. Está aí com esse caso resolvido por parte dos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, que eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, que chega a dar um sorriso quando vê aí o caso desvendado também junto com a Polícia Militar, né, Valdir? Estou só ligada em ti. Agora, você viu a imagem dos dois envolvidos desse roubo de veículos que aconteceu no Parque das Laranjeiras e foi terminar lá no Novo Israel. Se você conhece esses dois indivíduos aí, com toda certeza, com certeza absoluta, não é a primeira vez que eles roubam, né? Eles não são aí estreantes nessa área da criminalidade, não. Então, se vocês os conhecem, entrem em contato com a delegacia e avisem que eles são ladrões já de longa data, já roubaram outras pessoas e que são aí atuantes nessa área aí, né, da criminalidade. Então, você vai denunciar, porque quanto mais processos criminais eles enfrentarem, maior tempo eles ficam na cadeia. 11 horas e 22 minutos, vamos trazer a Ronda Policial, vamos trazer a comunidade, eu estou dizendo a Ronda Policial. Comunidade, a gente acabou de ver no Facebook e estava ligado com a gente aqui no intervalo do programa pelo Facebook, que tinha denúncia de moradores do Alfredo Nascimento. Lá no Facebook, eles estavam reclamando da Rua 13, só que não é só a Rua 13 que está numa situação ruim, não. Outras ruas também estão numa situação bem constrangedora, há pelo menos três anos, mais de três anos. Tem buraco fazendo rua ali, né? Mais buraco do que rua, só tem buraco, parece uma tábua de pirulito. E o próprio morador tem dificuldade para trafegar nessa rua, nessa esculhambação. Tem uma esculhambação, está aqui na cabeça, viu? Esculhambação, e é mesmo uma esculhambação. A gente vai ver, inclusive, a imagem de um carro que caiu, desabou num desses buracos, em um desses buracos. 11 horas e 23 minutos, vamos acompanhar a reportagem. Olha a Rua 24 aí, gente! Eita, deu pra ver que a situação aqui não tá fácil. O restante da rua até que tá estruturada, mas é cada buraco... Paulo Sérgio mora aqui há mais de 20 anos. Os buracos em frente à casa dele causam muita irritação. É complicado aqui, principalmente quando chove. O pessoal da prefeitura passaram ajeitando aqui, só eu ajeitasse e fosse o ônibus passasse aqui. Mas o ônibus dobra aqui, chegaram aqui, cavaram, fizeram esse buraco aqui e voltavam pra tampar. A minha mangueira da água, da Amazônia, da água ambiental, tá tudo aberto aqui, a caçamba levada em lixo, porque tá tudo quebrado aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Segundo eles, as crateras são risco para os motoristas e pedestres. Esse carro demorou pra subir. A caçamba quase não desce. Pra dirigir aqui, é preciso ser artista. Todo santo dia aí tem que ser artista, porque senão tu nem sobe aqui. Isso tá assim há mais de 3, 4 anos, assim, os governantes nunca resolveram vir aí e dar um jeito aqui nessa rua. E olha, os moradores há mais de 3 anos passam por esse problema aqui na Rua 27. E eu convido, nesse cenário maravilhoso aqui, né, desse grande buraco, convido o nosso amigo, morador aqui no bairro, há mais de 18 anos, o seu Raimundo. Seu Raimundo, é difícil conviver com esse campo minado? É muito difícil, porque aqui a viatura não pode descer mais, a ambulância não desce mais. É muito complicado viver essa situação. Aí gente tem de política, promédio, vem filme, filme, e vários que a gente ajeitar e nunca vieram. A situação é essa que você tá vendo aqui, é realizadinha. A luta desburacada, cheia de lixo. O tremão de lixo que você tá agora aqui, você ouviu lá. Vale vir e rir para a casa do senhor ali, só dessa banda aqui. É complicado, a gente faz um apelo pro proprietário, o governante, o prefeito, sei quem é, eles, vai olhar por nós, né. Nós somos cidadãos. Triste. A parte é, nós votamos, dizemos aí, a gente faz a nossa obrigação, nosso direito, também nós pagamos imposto. Também a gente quer uma melhoria pra nós, né. Tem criança. Olha, a gente tá vendo aqui, né, nas imagens de Rui Mendes, que a rua, ela está, ela tem até uma estrutura, né, mas chegou nessa parte aqui, mais acima, ela é desse jeito. Com uma grande cratera aqui, se formando, né, daqui a pouco, a rua toda pode ser tomada por esse buraco, o que eles querem aqui é solução. Por aqui moram cerca de 50 famílias que aguardam um posicionamento das autoridades. Inacreditável que as pessoas consigam sentar na beirada de um buraco no meio da rua. O Bruno trouxe pra gente o número da rua, disse número 24, ou número aí, ou rua aí. Algumas ruas ali do Alfredo da Cimento tem números e tem nomes, né. A gente viu a reclamação aqui da nossa telespectadora pelo Facebook, falando da rua 13. O Bruno começa falando da rua 24, que também é conhecida como rua Aí. Aí eu te pergunto, onde é que o Bruno está? O Bruno não tá lá na rua 24, não. Ele tá lá ao vivo no Alfredo da Cimento, mas vai trazer pra gente aqui um outro endereço. O Bruno já tá com a gente aí, ao vivo? Traz o Bruno pra mim aqui. Bruno, qual é a rua que você tá aí? Tá muito folgado, Bruno. Olha só, que maciota. Olá, Marcia, muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste em toda Manaus e pelo interior. Olha só, Marcia, eu tô aqui na rua 31, em uma construção, viu? Esperando aí você me chamar pra entrar ao vivo, porque o problema aqui no Alfredo da Cimento, minha amiga, meu amigo, tá sério, viu? Inclusive, nesse VT que nós mostramos ainda há pouco, direto, aqui do Alfredo da Cimento, na rua 24, nesse buracão aí que você viu, estava eu e minha querida Vanessa Goldin discutindo aqui. Caiu um carro dentro desse buracão, viu, Marcia? Um carro caiu aí dentro. Enfim, sérios constrangimentos já causados aqui pro morador. Aqui na rua 31, a gente já vê aqui alguns moradores reunidos pra falar com a nossa equipe, né? Vou começar aqui com essa moradora aqui. Como é teu nome? Brenda. Brenda, você mora aqui há quanto tempo? Eu tenho 8 anos morando aqui. 8 anos, e aqui é um problema sério, né? Aqui que você enfrenta na sua casa. Vou pedir aqui que o Rui, mostra essa parte aqui, Ruizinho, aqui, ó. Você enfrenta um problema sério aqui, né? Muito, muito problema. Qual é? É assim, porque lá atrás, lá na frente da minha casa, você pode ver que é duas casas. A da frente é da minha sogra, de madeira, e a minha que já é de alvenaria. Em frente tem um rego. E esse rego, quando chove, alaga tudo. Na minha casa não alaga, mas na minha sogra alaga demais. Aí, ou seja, dá problema. Dá muito problema. Quando chove, ninguém tem paz. Não, ninguém tem paz. O meu esposo, muitas das vezes, já saiu de madrugada para desentupir lá. Porque o lixo vem de lá de cima, da outra rua. Lá de cima, entendeu? E entope tudo. A minha sogra já caiu. Muitas das vezes, o meu filho mesmo já caiu. Porque o meu esposo fez uma ponte. Justamente, ele fez uma ponte, né? Para a gente poder passar. Porque se não... Mas já há muito tempo que a gente está nessa luta. A vizinha já fez um baixo assinado. Mas até agora ninguém veio aqui. E é muito complicado. Essa é a primeira reivindicação. Nós vamos mostrar outras ruas aqui do Alfredo Nascimento. Peço obrigado pela sua participação. A gente está vendo aqui que o problema realmente é sério. Vem comigo, Rui. Porque nós vamos andando aqui na Rua 31, Márcia. A gente vê, né, que a Rua 31, ela dá acesso aqui ao começo. Já a Rua 24, onde nós mostramos ali a nossa matéria aqui no programa da comunidade. Mas antes, Ruizinho, da gente chegar na nossa outra rua, a gente vem para essa daqui, ó. Que é a 30. Cadê o meu amigo que combinou comigo para falar aqui? Essa é a 30? Não, essa não é a 30. A 30 é ali na frente. É aqui onde também cai muita água, né? Aqui cai muita água também. A moradora aqui está reivindicando. Eu vou aqui para a Rua 30, onde o morador já está esperando a gente. E a gente vai mostrar aqui também o problema da comunidade. Olha só, ao vivo, nesse momento aí. Você que está em casa, muitas vezes, pode pensar, né? Existem tantas ruas estruturadas em bairros nobres da cidade. Mas aqui, na área de periferia, na área onde as pessoas menos favorecidas moram, infelizmente acontece isso. A gente vai mostrar aqui a Rua 30, nesse momento aqui. Rapidão, Rui. Corre aqui comigo. Alves Vasso, aqui no programa da comunidade. O morador já está esperando a gente aqui, ó. Olha só. Olha só a situação, Márcia. Olha só isso aqui, ó. Aqui não dá para ser uma rua. Mas olha ali, ó. Ela dá a segurança ali a um escadão que os próprios moradores aí inventaram, né? Fizeram aí. É complicado, né? É complicado aqui a situação aqui, porque a gente aqui está em caso de calamidade, né? Como é que a gente pode fazer. Olha aqui, buraco aqui. Em tempo de chuva aqui, ninguém desce. Correga, cai. Pode quebrar um braço, uma perna. Aí a gente quer pedir ajuda do prefeito, vereador, alguma coisa aqui, porque está complicado a nossa situação aqui, ó. O presidente do bar aqui não aparece nem nada e fica difícil a situação aqui para nós. Difícil, né? Difícil, totalmente difícil aqui, ó. Carro, ambulância, polícia, nada mais dessa aqui. Nada dessa? Nada dessa. Está complicado a situação aqui no Alfredo Nascimento. Olha só, para você que está em casa entender, nós já viemos aqui no Alfredo Nascimento, mostramos a real situação. Obrigado pela participação dos moradores aqui, da comunidade. E a gente mais à frente aqui, continuando. A gente já acabou de mostrar aqui, né, a rua 30. Essa é a 31. Olha só, para você que está em casa, olha só, para você que está em casa, é difícil realmente o morador conviver com todos esses buracos aqui, né, no Alfredo Nascimento. Já mostramos a rua 24 aí no VT, já estamos mostrando aqui da 31, estamos a 30. E olha só, um caso bem complicado que aconteceu aqui, inclusive na 31. O morador passeando por aqui, passeando por aqui, ele caiu nesse bueiro que a gente vai mostrar aqui agora, ó. Nesse bueiro aqui. Algo que pode acontecer todos os dias, né? É, a situação aqui está crítica, ó. Aqui, de repente, uma criança brincando, né, chove, pode ver que tem bastante criança aí. Aí, se uma criança cair aqui, é fatal, ó. Como tem acontecido geralmente, né, aqui no Manaus tem muito, muito caso disso que acontece, que está aberto. Isso aqui é um perigo, isso aqui é um perigo. Então, é um perigo, principalmente para as crianças, que tem muita criança aqui, viu, Márcio? Márcio, olha só, muita criança e pode cair aqui nesse bueiro sem tampa aqui da rua 31. E para a gente finalizar, para a gente finalizar, a gente vai mostrar aqui a rua 29. Essa é a rua 29. Olha só, também aqui está sem a continuação da rua. Como a gente pode ver aqui, ó, Márcio, a rua 29 só tem a metade dela, não é mesmo? Se você está acompanhando em casa, olha só, ela acaba ali e o resto é só barro. Ou seja, os moradores da rua 31, da rua 30 e da 29, eles querem solução. Se não for ser, eu paro agora. Obrigada, Bruno. Olha só, o Bruno mencionou três ruas, a rua 29, a rua 30 e a rua 31. A reportagem foi feita na rua 24. Foi a reportagem que a gente falou antes de chamar o Bruno de lá do Alfredo Nascimento. E a moradora da rua 13, lá do Alfredo Nascimento, Rua 13, também entrou no nosso Facebook reclamando da rua 13 do Alfredo Nascimento. Ou seja, tem alguma rua em boas condições no Alfredo Nascimento? Essa é a pergunta que nós quer calar. Não! Como é, Ricardo? Não! Não! O Bruno está reclamando três ruas, ele está acompanhando as imagens ao vivo ali da rua 31, se eu não me engano. Essa é a rua 31, se eu não me engano. Ele está falando de três ruas no nosso vivo de hoje, 29, 30 e 31. Falou da rua 24 na reportagem que ele fez, antes dele chegar e voltar lá ao vivo. E o Facebook traz a rua 13 também como denúncia. Não tem uma rua em boas condições nesse Alfredo Nascimento, gente. É preciso fazer um mutirão de obras no Alfredo Nascimento. É preciso que o Distrito de Obras, o Alfredo Nascimento, faça um mutirão, literalmente. E outra, como eu fico aqui preocupada quando eu vejo bueiros destampados. Porque essa tampa de madeira que os próprios moradores improvisaram não serve para nada. Porque vem uma chuva forte, vai levar essa tampa de madeira que tem ali. Não vem com essa não. E o bueiro enche, transborda e sabe o que acontece? Leva uma criança. E eu não estou contando história de filme de terror. Nós já trouxemos vários casos aqui no nosso programa da comunidade de crianças que foram tragadas por bueiros na cidade. E foram encontradas mortas metros depois lá no Igarapé do Mindu, por exemplo. Como nós trouxemos aqui já várias vezes. Então não dá, gente. Não dá para a gente ver uma situação como essa. Não dá para a gente ver num mês em que está um monte de gente pagando imposto de renda. E quando eu pago imposto de renda, eu quero que o meu imposto seja revestido também em obras. Obras de infraestrutura. Além de segurança, além de educação e além de saúde, eu quero que seja também revertido para obras. Nós estamos aguardando a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura para que a Seminf nos traga aqui um posicionamento com relação a essa obra do Alfredo Nascimento. Pode mandar para a gente. A gente fica aqui no ar até 12h43 para poder receber essa nota lá da Seminf com relação ao Alfredo Nascimento. E são várias ruas. Nós não estamos trazendo a denúncia só de uma rua lá do Alfredo Nascimento. Acabou de chegar a resposta. O diretor está lendo para mim a resposta. Estou com o e-mail aberto lá no suíte. A via já está... A via, né? A via. São várias, né? Mas a rua já está na programação de obras para a segunda quinzena de abril. E a gente espera que realmente essa obra comece lá no Alfredo Nascimento. Se consertar uma rua, a gente já fica feliz. Depois conserta o resto. Mas se consertar só uma rua, a gente já fica feliz da vida. São 11 horas e 36 minutos. Você que está dentro lá está acompanhando. Minha Nossa Senhora! Voltou a sirene! Voltou a sirene! Segredo do cofre no ar! A senha no meu ouvido, tendo essa caridade. O diretor vira para mim e repete. 500 reais. 500. Eu falei, ele vai dizer a senha. O quê? Não. Repita! Não disse a senha. São 500 reais em compras lá na loja Variedades Salmo 91. Em qualquer uma das lojas, tá? São, não me engano, são oito lojas espalhadas aí pela cidade. Pode comprar em qualquer uma das oito lojas. Vamos lá. Eu quero receber sua ligação. 3307-3950. Pode ligar agora. Eu vou logo te dar uma dica. A primeira dica que a gente tem é que os números não se repetem. Pronto. Os números não se repetem. Você pode ligar para cá e dar os números que o diretor vai dizer se está certo ou se está errado. A gente está aqui esperando pela sua ligação. 3307-3950. Vou começar testando o número do Carlinhos. Posso, diretor? Enquanto ninguém liga? Ah, vamos botar o pessoal do Facebook para participar também, diretor? Bora botar? Não, não dá? Nem no intervalo? Nem no intervalo? Ah, não dá. Nem no intervalo, pessoal do Facebook. O que vamos achar depois, viu? Você que está ligado conosco pelo Facebook, a gente vai achar um jeito de premiar você no intervalo para que você continue ligado com a gente também no intervalo pelo Facebook. Tá bom? 11 horas e 37 minutos. Nós temos um número com quatro dígitos aqui do nosso cofre. Os números não se repetem. 3307-3950. Telefone para contato. O nosso agora premiado de hoje é o nosso segredo do cofre. Não é não? Diz um número aí para mim. Diz um número aí. Vamos lá. Diz aí um número. Aí, Carlinhos. Diz para mim um número. Três. Seis. Sete. E um. Três. Seis. Sete. Um. O telespectador está na linha. Depois eu vou testar o teu. A gente vai lá para o Terra Nova. Alô. 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 Hum? Alô. Diminui o volume da televisão e me ouve só pelo telefone. Alô. Alô. Oi, telespectador do Terra Nova. Diretor, não estou ouvindo o telespectador aqui do estúdio. Oi. Não consigo ouvir o telespectador do estúdio. Ele está falando comigo? Ele está na linha ainda? Sim. Sim. Agora. Oi. Quem está falando? Andresa. Andresa. Andresa, me dá quatro números, Andresa, para o segredo do cofre. Vai. Seis. Desculpa. Seis. Dois. Seis. Meia dúzia. Seis. Meia dúzia. Vamos lá. Meia dúzia. Dois. Número dois. Número quatro. O número quatro. E o número nove. E o número nove? Um. Atenção, será que abriu? É aqui, né, diretor? Eu até esqueci. Era o jogo da velha? Não acertou. A Andresa do Terra Nova trouxe os números. Meia dúzia, dois, quatro, número nove. Ela acertou algum, diretor? Não acertou nenhum número, Andresa. Meia, dois, quatro, nove. A Andresa não acertou. Três, três, zero, sete, nove, nove, cinquenta. Aqui dentro desse cofre tem quinhentos reais em compras. Para você que está aí do outro lado e lá na variedade Salmo 91, comprar material escolar. Pode comprar também coisas para a sua casa, que lá na loja variedade Salmo 91 tem tudo isso para a sua casa. E você vai trazer para a gente aí essa grata satisfação de participar do nosso Segredo do Copo, que estava sumido. Que estava sumido e agora ressurge das cinzas. Daqui a pouquinho tem mais. Vem comigo. Vem comigo aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Ah, então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Que a gente vai trazer notícias de amaturar. Tudo bem? Tudo bem. Andresa, como vai Andresa? Estou bem. Está trazendo notícias de amaturar. Você é de amaturar, você mora lá ou você mora aqui? Não, eu moro em Manaus. Moro em Manaus. Sim. O que está acontecendo aí com a comunidade de amaturar aqui em Manaus? Vai ter festa, é isso? Sim, nós temos uma festa agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a TV em Tempo, né? Fica à vontade. Pela oportunidade que está nos cedendo e convidar ao Alto Solimões inteiro, né? Que sábado, depois de amanhã, nós estaremos fazendo uma festa. É uma homenagem ao dia do município e para reunir a população do Alto Solimões, que é Tabatinga, Bejami, São Paulo de Olivença, Santo Antônio, Tonantins, Jutaí, Ponte Boa e Manacapuru, que também vai participar desse evento. Todos esses municípios do Alto Solimões estarão comemorando o aniversário da cidade de Amaturar. Isso, que será dia 7 no Fazendário Clube. Próximo, ali a Secretaria da Assembleia, né? Ah, a SEAD. Isso. Próximo a SEAD, Secretaria de Administração do Estado do Amazonas, tá? Fica ali o Fazendário Clube. Que horas começa? Começa às 9 da manhã, que vai ter torneio de futebol e também nós vamos ter feijoada, que custa 15 reais e eu convido todos os amaturaenses a participar e todos o Alto Solimões, né? Nós vamos ter sorteio também, segundo lugar, 200 reais e primeiro lugar, 300 reais para o futebol. Ah, como vai ter partida de futebol, os ganhadores do futebol, o primeiro time vai ganhar quanto? Primeiro time? O primeiro lugar, 300 reais. O segundo, 200. 200 reais. Feijoada, 15 reais e a festa toda começa às 9 horas da manhã. Contamos com a presença de vocês, da TV em Tempo, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? De a gente estar divulgando a nossa festa, que ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Pode dizer. O objetivo é nós fundarmos a associação, né? Que é a FAAM, que é dos filhos lá de Amaturá e essa associação, ela tem por, como é que eu digo? Objetivo é atender, né? Isso, atender as pessoas do interior, né? Que vêm pra cá, pra Manaus, né? Os doentes que às vezes não têm recurso e a gente vai fundar essa associação justamente para ajudar as pessoas do interior que vêm pra capital. Tu fala, tu vai embora, né, Andressa? Não, fica aqui perto de mim, a gente fica perto de mim. Obrigada, viu, Andressa? Obrigada, agradeço a você e a TV em Tempo e ao diretor também, que nos cedeu o espaço. E a nossa Mônia que tá aqui fazendo a captação das imagens. 11 horas e 43 minutos, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já, mas a gente continua ao vivo pelo Facebook, viu? Tchau, pessoal, até já, hein? Até já, a gente volta já já. Tchau, tchau, tchau.